Esta Casa também aprovou, este ano, desoneração de determinadas etapas da produção para incentivar. Ora, quando se faz a desoneração ou a política de incentivo na indústria eletroeletrônica na fabricação do tablet, meu caro senador Cristóvão, ou como para os íntimos Cristóvão, era, pelo menos na minha cabeça, senador Cristóvão, a perspectiva de dizer, olha, nós vamos desonerar isso para permitir, efetivamente, que o resultado desse processo possa chegar na esfera que todos nós desejamos da utilização de novas tecnologias de equipamento, por exemplo, para a educação, para fazer a diferença em locais onde jamais as condições de novas tecnologias ou de novas ferramentas sequer foram apresentadas como soluções. É como se os moradores do interior ou da zona da mata de Pernambuco ou do interior do Rio Grande do Sul ou de lá, do interior de Roraima, do Acre, de Rondônia ou do mesmo do Centro-Oeste, a esses não fosse dado o direito de ter acesso ao que de mais moderno e facilitador para essa nova caminhada tem para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu estou entregando agora às 10, 10h30, o relatório do PPA. Peça que complementa essa estrutura que nós chamamos de planejamento e que, às vezes, nós adotamos só a cultura do fazimento e não a cultura do planejamento. É muito difícil. Eu fui secretário de planejamento, senador Cristóvão, do Estado da Bahia. E quando nós chegávamos para conversar sobre essa questão do longo prazo... E olha que o PPA, não posso chamar isso de longo prazo, são quatro anos. Longo prazo, para mim, é pelo menos quatro vezes dez. Você pensar uma nação, você pensar um Estado, pensar o desenvolvimento local, As pessoas têm uma cultura muito próxima, e aí o que é que eu tenho para fazer amanhã? Como é que eu vou tocar nisso? A ausência do planejamento ao longo da nossa história nesse país é que tem nos levado a sempre a uma adoção de medidas imediatistas que guardam uma certa linha de consequência. E aí a gente vai assistindo por diversas vezes, meu caro Pedro Simão, algo que começa, e como diz o velho Caetano em uma das suas músicas, ainda em construção e já é ruínas. Porque são obras que vão ficando no meio de caminho. Porque alguém vai lá e diz, mas não era aqui. Mas não tinha recurso para ali. Faltava a ligação com a colar. Faltava...